Acho que agora chegou o momento da gente começar a recapitular as fases para saber em que etapa que a gente está. Um ano de Open Banking, a primeira fase lá atrás era algo bem simples, você estava só abrindo as informações mais padronizadas, as instituições financeiras, que tipo de produtos, quais canais de atendimento eles tinham. Nesse primeiro momento não teve nada compartilhado de dado de cliente, que é o ponto central do Open Banking, era só o start do negócio. Fase 2, aí já agosto, já começou o compartilhamento das informações mesmo do cliente, a gente já está falando de histórico, de dados cadastrais, a partir daí você já começa a poder receber as ofertas que de alguma maneira já estão relacionadas com o perfil. Então assim, o negócio já começa a ter mais cara do objetivo do Open Banking mesmo, e quando foi e chegou agora na terceira fase, já para outubro agora de 2021, do último ano, você já começa a ver agentes novos que surgiram com a premissa do Open Banking. Talvez o mais importante deles, ou o mais famoso deles, seja o iniciador de pagamento. E aí o exemplo que a gente tem mais comum são dessas plataformas de delivery, quando você consegue integrar o PIX com os pagamentos, viabilizando que você não precise sair da plataforma para poder fazer os movimentos de pagamento. Então, muita coisa acontecendo, muita coisa surgindo, um ano de Open Banking. Não, e esse avanço que aconteceu em 2021, várias fases, primeiro e segundo, o iniciador de pagamento, completou um ano, mas ainda tem novas etapas, que tem início agora em 2022. Então as fases 3 e 4, como elas foram desenhadas para a implementação ser gradual, então tem coisa ainda para começar, não tem nem só coisa para desenvolver. Então 2022 é um ano com novidades ainda no Open Finance, já expandido. Então a gente está falando aí de o iniciador de pagamento expandir para além do PIX, é faseado, até 30 de setembro vai ter para entrar com TED, para entrar com boleto, então vai ter outras modalidades. E tem também o que tem sido mais falado, a função que tem sido mais comentada desde que anunciaram o Open Banking, que é o encaminhamento de crédito. Então esse também começa agora em 2022, aquela grande expectativa do Open Banking de poder ter uma comparação de mais produto de crédito, poder levar a redução de taxa. É uma coisa que está muito associada a essa funcionalidade específica que começa agora em 2022. Então o Banco Central falou que talvez mude o calendário ainda, eles estão tateando, eles fizeram isso ano passado, a expectativa é que seja para 30 de março. Então a gente está falando agora, acabou de completar um ano agora, primeiro de fevereiro, 30 de março tem coisa nova, importante para acontecer ainda. E aí, para saber o que vai acontecer e como as coisas vão se desenrolar ao longo dos dias de 22, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Tchau, gente.